Próximo ativo gente, qual é a Tata? FETS Quem tem FETS Em sua carteira de investimentos Quem opera a FETS Quem está Especulando A tal da FETS FETS Na tela Hoje é dia 15 de outubro De 2024 são 22h47 Vamos ao vivo E vamos falar agora Para o pessoal saber o que é FETS FETS Super inteligência artificial É uma parceria entre Três empresas de IA descentralizadas FETS IA Singularity Net E Ocean Protocol Eles anunciaram em março De 2024 Queriam unir seus tokens Em um único token Chamado ASI Artificial Super Inteligence Essa aliança visa criar A maior quantidade independente A maior entidade independente E de código aberto Para pesquisa e desenvolvimento de IA A classificação Na CoinMarketCap É na posição 27 do ranking E conta com 3 bilhões E 700 milhões de dólares Em sua capitalização E aqui está na tela Então juntou Ocean Singularity Net E FETS Em um único Protocolo Um único E poderoso Protocolo de programação Inteligência artificial Então observem atentamente E vem subindo E subindo Em forma De um canal De alta Qual é a diferença Qual é a diferença Visual gráfica Entre Sui Que a gente acabou de estudar E FETS Qual é a diferença Do preço Em relação Ao canal de alta Aqui em FETS Onde está o preço Em relação ao canal de alta No gráfico semanal de SUI O preço está na parte de cima Do canal de alta Observe FETS E o preço está Na parte de cima No meio Ou na parte de baixo Do canal de alta Está na parte de baixo Do canal De alta É altamente poderoso Extremos bem diferentes Né Bruno Obrigado Omar Abulayla Então é uma baita tecnologia Gente Vocês imaginem isso aí Como o Google Em 1997 Gente Aqui está No gráfico semanal Agora Vamos para o diário E no diário Adivinha que a gente tem no diário Não pode errar Olha que lindo isso Canal dentro de canal Aí é lindo Semanal em canal de alta Preço na base do canal E olha o diário Como está o diário aqui Canal de Está na hora de encher o pote Canal de alta E onde está o preço O preço está Na parte de baixo Do canal De alta O momento é agora Este é o teu momento Bota a fibo Para acompanhar a retração Desta movimentação E seja feliz E seja feliz O que é o preço E seja feliz E seja feliz